E volta com mais um vídeo de notícias e opinião aqui no nosso canal E Taylor Swift fala português no Rio de Janeiro Canta sem Paula Fernandes e ainda agradeceu a homenagem ao Cristo Redentor Primeiro ela falando português né Simplesmente disse bem-vindos a Eras Tour Já é alguma coisa, fãs adoraram Inclusive teve um Obrigado Brasil da Sabrina Carpenter Que abriu também o show da Taylor Swift no Rio de Janeiro E Taylor agradeceu a homenagem que recebeu lá no Cristo Redentor Fãs fizeram doações para a capela da Igreja Católica do Cristo Redentor E fizeram esta homenagem, esta projeção Taylor agradeceu, disse que sabia que aconteceu por causa das doações E disse que achou que foi Photoshop Não achei que era real, disse Taylor Swift Mas foi real, foi homenagem dos fãs Que é um grande fandom, obviamente né E Paula Fernandes que cantou Long Live Quer dizer, fez uma parceria à distância com a Taylor no passado Chegaram a se encontrar aqui no Brasil da outra vez Fãs aguardavam que ela pudesse cantar com a Taylor Quando a Taylor colocou o microfone do lado dela A surpresa, a esperança era que Paula Fernandes entrasse Ia ser muito legal, né Mas não, entrou simplesmente o rapaz da equipe da Taylor Lá do back vocal e cantou a música com ela Taylor disse que acredita que o Brasil Foi um dos primeiros países a admirar esta canção dela E com toda esta comoção com Taylor Swift no Brasil Teve uma reportagem da jornalista Carol Prado Uma opinião, texto de opinião Análise musical que ela fez, jornalista do G1 Dizendo que Taylor Swift não tinha uma boa voz Não tinha nada de especial Porque ela fazia sucesso E aí ela descorre o texto Dizendo que o pop Basicamente que o pop não depende de bela voz Ou da pessoa ser uma grande artista ou grande cantora E isso de não precisar ter voz para fazer sucesso no pop É uma verdade, não é? Se fosse assim, todos grandes cantores Muitos não estariam cantando em barzinho É tudo uma questão de oportunidades De saber conduzir a sua carreira E por isso que Taylor jamais pode reclamar De não ter privilégios Como ela reclama em The Man Que eu acho que é uma música completamente hipócrita O clipe também Porque a Taylor Swift ganha mais E tem mais dinheiro Do que literalmente 99% dos homens do mundo Em nenhuma circunstância Uma artista praticamente bilionária Pode reclamar de falta de privilégios Isso, estou dizendo, porque é uma crítica Que eu tenho a Taylor Swift, por exemplo Mas a gente tem que saber reconhecer Os talentos dessa artista Não que a Taylor tenha a melhor voz do mundo Mas a voz dela funciona muito bem para o pop Obviamente, como a da MC Melody Também funciona para o pop Agora, a opinião da jornalista Ela tem direito de falar o que ela quiser Eu não sou o maior fã de Taylor Swift Não fico falando mal dela Porque ela é amiga da rainha Selena Gomez Mas, sem dúvida, uma grande artista Jamais podemos deixar de reconhecer O talento de Taylor Swift Aonde ela chegou Porque tem sorte Tem a questão de saber conduzir a carreira Oportunidades Mas é óbvio que tem talento Porque se não houvesse talento E múltiplos talentos Carisma Uma personalidade que atrai os fãs Não faria sucesso Deixe nos comentários a sua opinião Até a próxima Tchau, pessoal Tchau, pessoal E aí Tchau Tchau.